Seja bem-vindo ao mundo marcial, a família Gracie é amplamente considerada uma das dinastias familiares de maior sucesso ao longo da história das artes marciais. A tremenda influência que Desiclã teve no mundo levou à produção de campeões mundiais por muitas décadas. Este legado duradouro continua a crescer e inspira praticantes de todas as idades a irem para o Tatane. A história de sucesso da família Gracie remonta ao início dos anos 1900, quando o patriarca da família plantaria a semente da qual floresceriam gerações de campeões Gracie. Das ruas difíceis do Rio de Janeiro às luzes brilhantes de Las Vegas, a família Gracie literalmente lutou para chegar ao topo. Tendo alcançado níveis insuperáveis de sucesso nos spots de combate, os Gracie e seus esforços pioneiros deram origem ao jiu-jitsu brasileiro, também conhecido como Grace Jiu-Jitsu. De Carlos Gracie, o fundador da primeira academia de Grace Jiu-Jitsu a Royce Gracie, que trouxe os olhos do mundo para a disciplina veremos como o nome da família se tornou sinônimo de domínio tanto no grappling quanto nas artes marciais mistas. Carlos Gracie era apenas um adolescente quando assistiu a sua primeira exibição de jiu-jitsu. Pouco tempo depois, ele rapidamente ficou intrigado com a arte marcial e passou a ter aulas com o famoso praticante Mitsuyo Maeda. Gracie continuou a estudar a arte do jiu-jitsu, eventualmente subindo no sistema de classificação. Em 1925, Carlos abriu as portas de sua primeira academia de jiu-jitsu. A partir daqui, ele passou a divulgar seu estilo de jiu-jitsu e apresentou o desafio Gracie, um convite aberto para os lutadores virem testar suas habilidades contra ele. O desafio Gracie foi uma grande peça de propaganda e permaneceria por décadas depois. Carlos ensinou seu estilo de jiu-jitsu aos irmãos Gastão, Jorge, Oswaldo e ao irmão mais novo, Hélio. O jovem Hélio Gracie inicialmente teve dificuldades com algumas manobras do jiu-jitsu devido ao seu porte pequeno e ágil, foi obrigado a se adaptar. Eles dizem que a inovação é a chave para o sucesso, e isso não poderia ser mais verdadeiro no caso de Hélio. Hélio Gracie continuou experimentando técnicas e a alavancagem teve prioridade sobre a força em seu novo sistema de luta. As mudanças implementadas por Hélio foram tão efetivas que ele começou a ensinar o estilo modificado para outros e esse foi essencialmente o nascimento do jiu-jitsu brasileiro. Hélio Gracie desafiou boxeadores, lutadores e outros especialistas em artes marciais ao longo das décadas, firmando seu nome entre o mundo das artes marciais. Hélio foi fundamental no desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro como resultado. Os irmãos tiveram muitos filhos entre eles, a maioria que foram treinados desde tenra idade. A próxima geração de lutadores Gracie levaria o Gracie jiu-jitsu a um nível totalmente novo. A família continuou desenvolvendo suas técnicas ao longo das gerações e em 1978, Rickson Gracie, o terceiro filho mais velho de Hélio, estava conquistando sua reputação como um dos melhores lutadores do Brasil, Rickson, assim como seu tio Carlos, estabeleceu o agora famoso desafio Gracie oferecendo, por convite aberto, para qualquer lutador vir vencê-lo em sua academia. Rickson lutava desde jovem e recebeu a faixa preta com apenas 18 anos. Ele ganhou atenção nacional aos 20 anos, quando venceu o famoso brasileiro chamado Casemiro Martins. O jovem Rickson continuou competindo em alto nível ao longo de sua carreira, inclusive lutando em competições de vale tudo em casa e no exterior. Membros da família Gracie treinaram jiu-jitsu assim que começaram a andar. Um dos esportes de combate mais populares da época no Brasil era a luta livre, e os Gracie desenvolveram uma rivalidade com a equipe da luta livre que durou décadas. Ambos os campos estavam competindo para ocupar o primeiro lugar no cenário nacional de artes marciais, o que significava que a competição era acirrada. Os desafios surgiram regularmente tanto da luta livre quanto dos Gracie, com a maioria das lutas terminando em disputas e controvérsias. A rivalidade em curso terminou em um motim que levou o MMA a ser banido no Rio de Janeiro por um longo período de tempo. O nível de animosidade entre os dois campos durou gerações e, embora tenha resultado em resultados controversos, a competição só provou motivar a família Gracie para a grandeza. Os Gracie competiam no mais alto nível e, embora tivessem fama no Brasil, Roryon Gracie ansiava por promover o jiu-jitsu em escala mundial, partindo para os Estados Unidos com o ambicioso objetivo de trazer o jiu-jitsu para o mundo. Roryon Gracie mudou-se para os Estados Unidos e deixou a rivalidade da luta livre para ser disputada. entre outros membros da família. Ele ensinou jiu-jitsu na Califórnia por anos e tinha muitos seguidores. Gracie teve muitos alunos na Califórnia e ganhou algumas boas conexões, o que o levou a cofundar o famoso UFC. O empresário percebeu que precisaria televisionar o Gracie jiu-jitsu se quisesse chamar a atenção mundial. O UFC receberia lutadores de todo o mundo e de todos os estilos de luta, haveria poucas regras e nenhuma categoria de peso. Este novo evento foi relativamente único e inicialmente causou um rebuliço nos Estados Unidos. Roryon colocou seu irmão Royce como representante da família, já que Royce era um artista de jiu-jitsu de sucesso, mas era relativamente desconhecido. Royce se tornou o azarão da competição devido ao pedigree de seus oponentes e, bem, devido ao seu tamanho. Agora, Royce não era um homem pequeno, mas alguns de seus competidores eram muito grandes e tinham recordes formidáveis em suas respectivas disciplinas. Grace enfrentou a arte de Merson na primeira etapa da competição e rapidamente levou a luta para o chão antes de prender o braço do boxeador em volta do próprio pescoço, forçando o boxeador a admitir a derrota. Royce então derrotou o lendário pioneiro, Ken Shamrock, antes de finalmente enfrentar o especialista holandês em karate e campeão mundial de savate, Gerard Gordial. O espetáculo de Royce e Grace garantindo um mata-leão no campeão peso pesado muito maior como Gordial levantou as sobrancelhas em todo o mundo. O novo UFC acabava de ser dominado pelo menor homem da competição, catapultando a família Grace para o auge das artes marciais. Royce passou a disputar o título do UFC mais quatro vezes com grande sucesso. Ele também lutou nas competições Pride e Belator. Royce Grace foi um mestre do jiu-jitsu e teve uma carreira ilustre, mas sempre será reverenciado por sua atuação no UFC 1. O jiu-jitsu cresceu como fogo e os lutadores que antes treinavam com a luta livre começaram a fazer a transição para a força agora dominante nas artes marciais mistas do jiu-jitsu. O enorme sucesso do UFC impulsionou ainda mais o crescimento do jiu-jitsu, que agora se tornou parte integrante do treinamento de artes marciais mistas. As academias Grace e jiu-jitsu brasileiro surgiram em todo o mundo. Os aspirantes a lutadores são atraídos pelo jiu-jitsu devido ao seu histórico de sucesso e agora é uma parte importante da maioria dos treinamentos de MMA. O estilo de luta também é uma das formas mais eficazes de autodefesa. Isso se deve aos vários bloqueios e ataques que permitem que uma pessoa se defenda de um atacante muito mais forte. A família Grace revolucionou o jiu-jitsu e exportou seu estilo único para todo o mundo. Ele floresceu para se tornar uma das fossas mais dominantes nas artes marciais mistas e continua a crescer exponencialmente. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!